...e todos os meus convidados. Graças a Deus, todos os meus convidados compareceram. Minhas colegas de trabalho da Câmara Municipal, a Fátima, a Laiane, com seu esposo, a Fátima com seus filhos, as minhas colegas também e amigas, né, Eduardo, Arthur, Costa e Silva, minha diretora, querida, Auzilene, Vera, Sandra, seu esposo. Se eu for dizer o nome de todos aqui, eu vou levar muito tempo, é pra gente não perder tempo. Quero agradecer a presença de todos aqui, todos os meus familiares também que estão presentes, a minha irmã Francisco, a Ariel, sua namorada, a minha irmã mais velha, a Linô, tá aqui com seus filhos e o seu esposo. E eu tô muito feliz, irmão, de estar aqui na minha casa nesse dia de hoje, celebrando esse culto em ação de graças ao meu Deus pelos sete anos de vida do Arthur, viu? Tô muito feliz mesmo. Depois eu volto pra me falar com os irmãos, mais um pouquinho. Todos os irmãos, sejam bem-vindos na parte do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos nós em nome do Senhor. Deus amado, não vamos perder tempo. Vamos ouvir aqui, mas aqui, 8h20, que eu já tô encerrando aqui, o culto e a irmã já vai dar continuidade à festa do Arthur. Em nome do Senhor.